Música Hoje é dia de jogo no esporte local. A gente veio conferir o último jogo de São Bento pela série A3 do Campeonato Paulista. Jogo esse que pode dar o título ao clube. Música Mas antes do jogo do São Bento, a nossa equipe foi conferir um jogo também importante para a cidade de Sorocaba, que foi o jogo de basquete que homenageou o ex-jogador paulista. Música Olha como foi essa partida. Música Música Quando nós fomos campeão do mundo em 1915, em 1963, os meus amigos aqui de Sorocaba, 50 anos atrás, fizeram uma homenagem. E no fim do ano, quando eu estive aqui, muita gente me disse, olha, vai ter uma homenagem para você, a gente vai marcar um dia. E eu, com o coração apertado, estava esperando. E com muito prazer, porque eu sou sorocabano, nascido e criado. Sou aquele sorocabano que gosta de Sorocaba. E por isso, estou aqui muito feliz. 50 anos atrás, você estava na seleção que ganhou. Tem lembranças ainda daquela época? Como que foi? Infelizmente, só sobrou lembrança, né? Porque as coisas vão modificando, e a gente vai ficando velho, isso é natural. Mas eu tinha um professor que dizia assim, é melhor ser velho do que morrer. Então, eu estou muito feliz, porque eu estou velho. E 50 anos atrás, nós estávamos em uma campanha do campeonato mundial. E foi realmente uma competição muito difícil para o Brasil, porque o Brasil não tinha muitos expedientes no basquete naquela época, mas tinha uma equipe forte. E nós vencemos, e hoje estamos colhendo esses frutos. Me da signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil, ever since Prince turned himself into a cymbal. But sometimes the shit just seems, everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst things, I'm Elvis Presley. To do black music so selfishly, and use it to get myself wealthy. There's a concept that works, 20 million of the white rappers emerge, Olha, uma das grandes bandeiras do Panatron Internacional é o resgate da memória esportiva, a ética, o fair play. E logicamente, quando nós verificamos que o Brasil estaria comemorando 50 anos da conquista do bicampeonato mundial, e nesse caso, como um sorocabano que vestiu a camisa da seleção brasileira em 1963, eu acho que era oportuno. E aí, com o panatleto Dorinha, que era uma pessoa que viveu essa época aí, que conheceu bem o paulista, que lá dentro do Panatron, a gente conversando, surgiu essa ideia. E o Oscar, que é o vice-presidente do Panatron, do Colégio Objetivo, o Rinaldo é um grande parceiro do Panatron e também pertence ao Colégio Objetivo, nós procuramos fazer uma integração do mundo do basquete, ou seja, o Panatron, que tem o resgate da memória esportiva, o Colégio Objetivo, que é um dos patrocinadores da LSB, e a LSB é o nosso representante do basquete. Então, nós tivemos várias reuniões e criamos esse formato, que surgiu até a ideia, de repente, fazer uma homenagem num restaurante, um jantar. Mas eu acho que mais do que justo é a gente fazer homenagem para um bicampeão mundial dentro da quadra de basquete, quer dizer, é bem propício. E aí nós procuramos trazer essas crianças do LSB, mostrando para essa juventude, para essas crianças, que o Brasil foi bicampeão mundial e que um sorocabano teve a honra de vestir essa camisa. Então, a gente aproveitou todo esse ensejo e fazer uma festa de uma forma diferente e fazer com que o paulista possa sentir-se homenageado e sentir abraçado por todos nós sorocabano por essa conquista que ele fez pelo Brasil e que nós sorocabano nos sentimos orgulhosos. Meu filho joga, então eu acho que para as crianças que estão jogando é bom ver, né, um senhor de idade que está aí agora, veio homenagear tudo. Então, acho que é importante ir para as crianças. Eu acho que foi uma semente que foi criada lá atrás. Ele foi um cara incentivador do basquete, é um senhor que foi campeão mundial, campeão brasileiro, quer dizer, ajudou muito ao esporte, o sorocabano, só tem a agregar e a gente não faz mais que a obrigação de estar aqui prestigiando o nosso passado e mostrando o nosso presente e, quem sabe, o futuro melhor, né? O que que prepara para o segundo semestre da LSB? Ah, eu acredito que a gente, agora estamos focados em arrumar parceiros, né, correndo atrás de empresas, empresários, para poder fortalecer o nosso projeto. São duas mil pessoas que esperam uma equipe boa e é isso que eu quero montar, senão a gente vai ter que dar uma parada. Mas eu acredito que vai sair um time forte para a cidade, a cidade apoiou. Não é à toa que estamos com 150 moleques aqui jogando basquete. E é desde a categoria de base, desde pequeno? Outros, colinha, mirim, pré-mirim, juvenil, só que alguns no seu limite pela estrutura que a gente tem. Mas a molecada é apaixonada por basquete. que venha boas coisas. 2013, 2014, NBB, Paulista, vamos embora, vamos para o cima dos grandes aí. Queria deixar ressaltado os quatro primeiros colocados da NBB, nós ganhamos de três. Ganhamos de Uberlândia, ganhamos de Bauru e ganhamos de São José. Só perdemos Flamengo. Quer dizer, estamos no caminho certo. Eu vi muitas vezes o Paulista jogar em Sorocaba, ele começou na quadra Bandeirantes, que ficava na rua Padre Luiz. eu vi ele muitas vezes jogar de novo, na molecão novo. Ele jogava muito bem, estava começando a jogar basquete. O Paulista era um jogador assíduo, era muito combatente, muito guerreiro, sempre sobressaiu bastante aqui em Sorocaba, como todas as demais equipes que ele jogou. Ele sempre foi muito dedicado, jogava muito bem, cestava muito bem. Eu não me lembro muito, porque já faz muito tempo, mas sem dúvida ele brilhou bastante. Você assistiu muitos jogos? Assisti, porque eu também jogava, eu também fui atleta de basquete, também cheguei à seleção brasileira, mas não sou campeã mundial, sou campeã sul-americana, participei de dois campeonatos mundiais, e ele foi logo embora de Sorocaba. Então ele foi, daí já perde um pouco o contato, já não deu para assistir, mas assistia pela televisão, naquela época não era muito programado a televisão, mas dava para assistir. Então ele foi um grande atleta. Eu soube que a senhora também, na época, foi uma namoradinha dele. Sim, na época, namoramos um pouco aí, e depois ele foi embora, era bonitão, jogador de basquete, então acabou. O basquete significa para mim tudo. Eu sou filho de imigrante, meu pai é imigrante, minha mãe é imigrante, e eu era um garoto que morava ali na Praça da Bandeira, grande, esperto, mas não tinha futuro no esporte. E um dia qualquer eu conheci a bola de basquete, aí eu nasci de novo. E atrás da bola, eu conheço o mundo, eu me formei, eu hoje sou uma pessoa respeitada em tudo que faço, e tudo por causa da bola. Nasci uma vez que a minha mãe me pôs no mundo, e a segunda vez quando eu conheci a bola de basquete. Muito bonita e merecida homenagem ao jogador paulista, que é mais um orgulho sorocabano. Não saia daí que depois do intervalo a gente assiste o jogo do São Bento. Agora você compra a sua viagem, quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Os melhores cantores, compositores e intérpretes da nossa região estão no programa Partitura. Apresentação Carlos Madia. Todos os dias, às 20 horas, na Local TV. Espero vocês. Bidu Casa e Acabamento. Uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com o toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento. Um conceito diferente em loja de revestimento. Começa o jogo. O Juiz Apinta começa o jogo do São Bento que vale título da Série A3 do Campeonato Paulista de 2013. A bola está rolando. O Juiz Apinta começa o jogo do Campeonato Paulista de 2013. Se ele não ganha, mas se ele ganha não adianta, não agaranta que não pare de enterrar. Começando o jogo do São Bento ela está até emocionada. É muita emoção. Jogo de título. Jogo de título, gente. Estamos sentindo no Morumbi numa final. Nós estamos sentindo na primeira divisão já como em outros anos e outros tempos. Mas esse tempo na primeira divisão a gente vai chegar logo. Com certeza. Aliás, o acesso já foi um grande passo e quem sabe mais pra frente até para um, né? De passo em passo a gente vai chegar lá, não é? Com certeza. E você tem o orgulho azul no peito, né? Eu vi que você fez uma roupa especial pro jogo de hoje. Eu tenho uma camiseta do São Bento azulona maravilhosa, mas hoje eu economizei e falei eu quero fazer um especial pro São Bento hoje. Em homenagem. Eu customizei. Eu estou toda orgulhosa com ela aqui. Bem patriota, né? É. É isso mesmo. Pela paz do futebol. Marina, apesar da sua emoção, mulher que é vaidosa capricha até no jogo. Vale a pena uma maquiagem pro jogo de São Bento, né? Vale que eu já estou até estragando, né? Prova de que o São Bento é tradição, passa de geração pra geração, encontra uma família aqui, pai, filho, filho também, sobrinho, ou seja, jogo é lugar de trazer a família, né? Com certeza. Eu sou soubentista desde que nasci, fui mascote do São Bento em 68 e desde pequeno trouxe meus filhos pra assistir o São Bento. Você é igual ao estudo do São Bento no começo por vontade própria ou foi influência do pai? Tenho uma certa influência, né? Mas desde criança, primeira vez que vem no estádio, começo a sentir uma certa química com o time, né? E pra estigar eu tive na cidade, né? Esse negócio de Coríntia, São Paulo, pra mim não tá com nada. Eu gosto do time da minha cidade, né? Muito mais ligação. É, com certeza. Isso é coisa da tradição, da cidade, você encontrar os amigos, como você disse, já há muitos anos torce, né? Com certeza. Desde criança, desde o Humberto Reale. Meu pai só não veio no jogo porque tá doente, senão ele viria e seriam quatro gerações aqui no campo. Agora eu vou falar aqui com as crianças. Vocês torcem mesmo pro São Bento ou meio que o pai que arrasta pra cá? Não, São Bento na veia, sangue azul. Sangue azul. Você também? Sangue branco e azul na veia. E vocês jogam futebol? Sim, é lógico. Que posição? Goleiro. Goleiro. E você é atacante? Atacante. Aí você faz gol nele, é isso? Eu faço. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se vocês são bons de palpite, qual que você acha que vai ser o placar do jogo? 2 a 0, São Bento. Você? Ah, acho que uns... 3 a 1. 3 a 0 tá bom, né? 3 a 1. 3 a 1? É, 3 a 1. E você? Embora o time e o São Bento possam perder, mas é muito legal ganhar o título com vitória, né? Qual é o seu palpite pro jogo? 2 a 0, São Bento. E você? 3 a 1. 3 a 1, 3 a 1, 2 a 0. Vamos ver se eles vão adivinhar. O Feijão, ele é jogador do São Bento. Pra esse jogo não foi escalado. Hoje tá aqui como torcedor. Como que você avalia o jogo? Tá no comecinho ainda. Qual a expectativa pro seu time, né? Não só do coração, mas do seu time que você trabalha, que você joga? Não, feliz. Hoje tive a oportunidade de não estar jogando, mas tô feliz de estar aqui como torcedor hoje. De qualquer forma, feliz pelo meu primeiro ano como profissional, né? Que eu tava no Sub-20 o ano passado e eu fui sub-profissional o ano passado. Tô feliz de estar aqui como torcedor e poder ter o meu primeiro título, né? Meu primeiro título com 20 anos, meu primeiro acesso, né? Da 3 pra 2 e também, se Deus quiser, hoje com a vitória, o primeiro título. Ou seja, mesmo ele estando como torcedor, como faz parte do time, vai levar, além da vitória de torcedor, o título também pra casa. Sim, a medalhinha no peito também é nossa. Vou guardar com recordação, com o maior carinho. A primeira medalha, se Deus quiser, de campeão do Campeonato Paulista na Série A3. Com torcida e tudo, a Claudinha, dá pra ver pelo uniforme, pela bandeira aqui, é uma torcedora do São Bento. Vem de onde essa sua paixão pelo clube? Desde que eu nasci em casa, todo mundo é apaixonado pelo São Bento. Meu irmão morre pelo São Bento. Meus filhos, todos os jogos entram com o São Bento em campo e a gente vem prestigiar o São Bento. Aliás, eu queria agradecer a toda a torcida, a direção, a todo mundo que ajudou o São Bento nessa subida pra segunda divisão. E hoje vamos ser campeão com certeza. Vamos ver se você é boa. Qual que é o seu palpite pro jogo? 1 a 0 tá bom. Tá ótimo. É só pra ganhar com vitória, né? É só pra chegar o título com vitória. Só pra acabar com festa maravilhosa aí do time, da torcida. Você falou da família. Hoje, quem tá aí da família? Quantas pessoas? Minha mãe, minha irmã, meus cunhados, meu marido, meus filhos, minhas sobrinhas. Muitas pessoas? Muitas, todo mundo. E aí, eu queria saber o seguinte, você torce só pro São Bento ou gosta de futebol? Tem outro time do coração paulista também? Não, eu amo futebol. Eu também torço pro Palmeiras. Palmeiras é minha vida, quem me conhece sabe. Inclusive, eu casei com o hino, eu entrei no meu casamento com o hino do Palmeiras, casei com o palmeirense, meus filhos são palmeirense, a família é palmeirense. Muito bom. Parabéns e que vem o título. Amém. O Eduardo é torcedor aqui, foi difícil para ele, porque ele tá vendo o jogo. E ele também foi jogador de São Bento, é isso? Vem de há muitos anos a sua paixão. Vem de 72, jogando dentro de leite e agora estamos torcendo aqui pro São Bento. O bom é que hoje mesmo, perdendo por dois gols, ainda leva, mas é muito melhor sair com título com gols, né? Com certeza, a gente tem que ganhar, ganhar é melhor, né? Muito melhor. Mas valeu, valeu. E a torcida? Eu acho que é legal que também tá em peso, né? Muito tempo, muito tempo pra ver isso aí, fazia muito tempo, a gente é a torcida do Barranco e agora a gente tá aqui vendo essa torcida maravilhosa, lotando aí, maravilha. E sem dizer do jogo, realmente é um jogo muito especial, até toca aqui também de azul, em homenagem ao São Bento, porque é o time tradicional da cidade, que teve, infelizmente, foi rebaixado, agora subiu pra dois e agora é só comemorar que tomara que venha o título. Você acha que vem? Vem o título e a gente vai subir pra um, com certeza, ano que vem, a dois e a um em 2015, aí, tamo aí. Você acha que em dois anos já tá na elite? Com certeza, um em cima do outro. Vamos lá, grita campeão então pro São Bento. Comber gol! Aqui encontrei alguns torcedores que se dizem fanáticos pelo São Bento, são sangue azul na veia, mas pra provar eu quero saber, sabem cantar o hino do São Bento? Opa, essa é a primeira coisa que a gente aprende quando nasce. Mesmo? Vamos lá então, quero ver. Gol sorocabando, vai ganhando azulão, gente de tutano tricotando balão. Adido, vai logo sobre as linhas de cal. Ritmo exaltado, precisão genial. Daqui a pouquinho tem o segundo tempo de São Bento, não sai daí que é rapidinho. Há quase 30 anos, a Mr. Kit se diferencia como uma das marcas mais admiradas pelo homem moderno. No social, o destaque fica para os costumes, camisas, gravatas e sapatos. Na linha casual, a Mr. Kit tem as mais belas bermudas, polos, camisetas, jeans e sapatênis. São peças lindas e de excelente qualidade. Além disso, a Mr. Kit apresenta também a linha feminina com camisas e polos. Venha conhecer a Mr. Kit e ficar por dentro do que está rolando no mundo da moda. Mr. Kit, esplanada shopping, pagamento em até 10 vezes no seu cartão de crédito. No açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados. E um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagens de acondicionamento a vácuo, que garante o sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o Espaço Gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, Box 1415, telefone 3346-3396. Música Eu estou aqui com a Milton, mas dessa vez a gente não vai falar de política, eu vou falar com ele de futebol. São Bento aqui com a faixa. Sangue azul desde pequeno? Desde garoto. Meu pai já me levava no campo de futebol para assistir os jogos de São Bento, lá no Humberto Reale. E hoje nós estamos aqui para ver o São Bento se sagrar campeão mais uma vez. no intervalo do primeiro tempo, um a um. Mas o São Bento precisa sair da defesa. O São Bento precisa ir ao ataque, porque a melhor defesa é um bom ataque. Nós precisamos livrar essa nossa defesa e ir para o ataque e nos tornarmos campeão na noite de hoje. Eu vim aqui para comemorar o campeonato do São Bento. São Bento campeão, vamos para a dois e depois nós vamos trilhar. dar o mesmo caminho vitorioso aqui da A3, na A2 para chegarmos à visão especial do futebol, na A1, na elite do futebol, para a gente disputar e trazer para cá os times da elite, para a gente poder alegrar essa torcida. São Bento é coração, São Bento é paixão. O que nós estamos vendo aqui, a gente só vê com o São Bento. E com esse resultado também é legal que a torcida se animou de novo, né? Tem bastante gente no estádio, eles estão... Deu esse ânimo para a torcida. Eu estou falando, é coração, né? Está todo mundo aqui, com a maior paixão do mundo, para ver o São Bento se sagrar campeão hoje, para a gente sair daqui gritando. O Rogério é um torcedor mais que fanático, sangue azul total, sangue na veia. Ele mora em Campinas hoje, mas é sorocabano, veio para assistir o jogo. Da onde vem tanta paixão? Olha, eu joguei muito tempo no São Bento Sorocaba, adoro o São Bento Sorocaba, e puxei minha esposa, torcedora do São Bento também. A força ou veio de bom coração? Bom coração. É São Bento também? Também, de coração. E você, o que significa o São Bento na sua vida? Tipo assim, ele deixa de fazer alguma coisa para assistir o jogo? Deixa de fazer alguma coisa para falar do São Bento? Sim. Olha, ele para até de tocar bateria, porque gosta de bateria, para poder ver o jogo do São Bento. E como está o coração nesse jogo que vale o título? Já subiu para dois, mas agora o pessoal está aí para gritar campeão, né? E será campeão demais, demais? Vai, mentão! E o coração, aguenta? A mil, vai a mil. Então eu quero que você grite lá, vamos antecipar aí. É campeão? É campeão! Eu encontrei aqui um casal, na verdade uma família, né? Porque tem mais gente da família curtindo o jogo do São Bento. Faz tempo que vocês são torcedores, está no coração? Sim, nós já vemos torcendo para o São Bento já há algum tempo. Porém, nós estamos sediados em Sorocaba, né? Então a gente fica contagiado por esse time, que é o time que representa a cidade de Sorocaba. Então o São Bento aqui em Sorocaba é o nosso time. É o time tradicional. É o time tradicional, que completa os seus 100 anos agora. E a gente tem uma satisfação de estar torcendo pelo São Bento. Porque além de ser o time que representa a cidade, temos também o nosso filho que joga no São Bento também. E você falou do centenário, o São Bento subiu para a 2, né? Porque teve o acesso aí e agora só está esperando o título. Ou seja, muitas coisas aconteceram no centenário, né? Exatamente. Muita emoção, né? Muita emoção no centenário. Além dos 100 anos, que não é para qualquer time, ainda veio com boas vitórias, com um grande resultado. Não tenho dúvida nenhuma. É uma satisfação completar os 100 anos. E coroando esses 100 anos, a gente acredita com o título, né? Mas o que fez com que o São Bento subisse o acesso foi muita emoção. Fez com que nós tivéssemos mais vontade de torcer pelo São Bento. E agora eu vou fazer uma pergunta para a sua esposa. A gente está aí na semana do Dia dos Namorados. Jogo de futebol também é um programa 2? Bom, é muito bom. Família, programa 2, é bom, né? Ainda mais o São Bento, né? Prestigiar o time da cidade é bom. Quem não tem o costume pode trazer namorada, trazer a mulher, que não tem problema. É um clima bacana. Tranquilo, sem problema nenhum. Muito bom, muito bom. Carlos Madiz está aqui vendo o jogo de São Bento. Ele é da casa, da Local TV, apresenta o programa Partitura. Agora eu vou perguntar para você, futebol também é música? Futebol e música estão associados, né? Tem muitas músicas que falam de futebol. E, por exemplo, aqui hoje, futebol, música, o canto... A bateria. A bateria, o canto da torcida, os cantos das torcidas. Coisa mais linda, né? E a sua paixão pelo São Bento vem de antes, inclusive, jogador também. Sim, eu joguei no infantil, no juvenil, do dente de leite do São Bento. Eu vim na inauguração desse estádio, eu joguei na inauguração dos refletores desse estádio, fazia a preliminar dos profissionais, enfim. O São Bento é uma paixão. Eu cresci aprendendo a gostar do São Bento. Ou seja, participou de vários momentos históricos do clube. E agora está aqui assistindo um jogo super importante, que dá o título, já subiu para a dois. Como que está o coração? O coração está batendo a mil por hora e eu quero correr para lá ver o jogo. Hoje nós estamos com três torcidas aqui na arquibancada superior. A minha é a Falcão Azul, uma torcida em atividade desde 1969. A Sangue Azul é da década de 80 e a mais nova é a Força Azul. Atualmente as três torcidas juntas chegam perto de mil integrantes. E quando tem jogo, principalmente de final, a festa é essa que vocês estão vendo. O grito sai da garganta e a bateria fala alto. Vamos lá! Música Música Este foi o São Bento, campeão paulista da Série A3. Agora que vem a Série A2, sucesso para o time. Parabéns, São Bento. A gente fica por aqui, eu espero você semana que vem. Com o Sorocamano vai ganhando azulão Gente de tutano trincotando balão Arte de bailado sobre as minhas de cal Que te fiz ao todo precisão genial Boa o que celeste e voando no ar Quando tu fizeste ensinando a ganhar Na emoção mais alta da corpia No calor da simpatia De quem já te viu jogar Você é uma cidade Glória da cidade E vou... A gente fica por aqui A gente fica por aqui A gente fica por aqui E vai... E vai... Eu tirei um café